Dona Iracema acompanhou o marido que já está em tratamento na UPA Norte. Ela afirma que o atendimento e os funcionários são excelentes, mas ainda existe um problema. A área de saúde está faltando o que? Suporte, material. Tem os profissionais, está faltando material. Sinceramente, a cadeira está quebrada, não tem uma marca para o meu esposo. Se ele tomar esse remédio ele fica meio confuso. Como é que faz? A UPA Norte faz cerca de 10 mil atendimentos por mês e conta com cerca de 180 profissionais de saúde. Apesar de ser uma unidade de urgência e emergência, procedimentos que não fazem parte de uma rotina da UPA também são realizados no local. A UPA Norte hoje funciona em uma complexidade de atender em média de 400 pacientes dia a 500 pacientes. É a única unidade de urgência e emergência que comporta atendimento para a cirurgia e para a ortopedia. Logo, ela é referência na cidade para o atendimento de pequena e média complexidade, o serviço que comporta. Recebemos o acolhimento de nossa referência aqui do período de Monte Cacel, Esplanada, até toda essa unidade. Então, todo o acesso norte é referência para a UPA Norte de atendimento. Fora a cidade de Aracitaba, Santos Dumont e o Banco da Câmara. A partir de uma solicitação feita pelo vereador Kennedy Ribeiro do MDB, o Fiscaliza JF visitou nesta quarta-feira, 9 de outubro, a unidade regional de saúde na região norte de Juiz de Fora. Além dele, oito parlamentares acompanharam a visita. Esse vereador e todos os vereadores fizemos já várias outras visitas em outras unidades de saúde e vamos persistir nisso, nós vamos continuar. O vereador tem esse papel, nós temos que ter respeito com o cidadão da cidade de Juiz de Fora, fazer tudo aquilo que é necessário para que a gente dê a qualidade de vida necessária aqui. Quando a pessoa vem aqui numa unidade dessa, que no meu entendimento foi muito positivo, eu volto a dizer, mas que busque a saúde, o carinho que os funcionários também dedicam às pessoas, eu acho que é muito importante. Mas é fundamental que a gente possa saber qual a necessidade que nós precisamos tomar. Após a visita, as informações apuradas serão encaminhadas para a prefeitura por meio de um pedido de informação. O executivo tem até 60 dias para responder o documento e tomar as medidas necessárias. Vamos fazer um levantamento agora, né? Todos os vereadores, vamos fazer agora uma reunião segunda-feira na Câmara Municipal. O presidente Pardal vai conduzir essa reunião para a gente fazer um cronograma de trabalho, para a gente desenvolver um trabalho em cima da saúde. Ver aonde que estão as deficiências, se é na UBS, se é na UPA, se é no hospital. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Obrigado. 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 Obrigado.